Armando Monteiro 140, o seu novo senador. Como presidente da Confederação Nacional da Indústria, Armando Monteiro trabalhou para que grandes empresas viessem gerar milhares de empregos em Pernambuco. Não foi só para trazer grandes empresas que eu trabalhei. Sempre tive uma atuação voltada para o fortalecimento das micro e pequenas empresas. Porque são elas que garantem trabalho para a maioria dos pernambucanos. Como deputado federal e presidente do Conselho Nacional do SEBRAE, sua atuação foi decisiva na aprovação da Lei da Micro e Pequena Empresa, que criou, entre outros benefícios, o Super Simples. O Simples Nacional reduziu bastante o imposto e sobrou mais dinheiro. Dá para a gente investir, com isso o investimento da empresa cresce e gera mais emprego. está bem melhor que antes. Grandes empresas começaram assim, como pequenos negócios. Em todo o mundo, só há economia forte onde o pequeno é forte. E é por isso que eu valorizo e defendo essa gente que faz. Eu fico com quem trabalha, porque sou trabalhador. Também estou nessa batalha, em Pernambuco melhorou. Vivo o povo brasileiro, eu digo Armando Monteiro, é meu novo senador. Compromisso de Armando. No Senado, vou trabalhar para que mais micro e pequenas empresas possam obter um faturamento maior, sem pagar mais impostos por isso. Assim, elas terão capital para ampliar o seu negócio e gerar mais empregos para os pernambucanos. Como senador, Armando também vai trabalhar pelo empreendedor individual. Aquele empresário que é dono e único funcionário do seu próprio negócio e que precisa de crédito para crescer. Compromisso de Armando. Dobrar os recursos para empréstimos ao empreendedor individual e criar agentes de crédito para orientar os pequenos a obter empréstimos e fazer bom uso deles, são compromissos meus no Senado. O empreendedor individual terá mais crédito e crédito com mais facilidade. O Armando Monteiro foi um companheiro, ele foi parceiro, leal, honesto, durante todo o tempo do meu governo, tentando ajudar este país a ir para frente. O povo quer, Lula quer, eu também quero, é do arco, é quarenta, Armando um quatro zero. O povo quer, Lula quer, eu também vou, para o novo Pernambuco, quero Armando um senador.